Caralho, ó, esse aqui é top, hein, lindão. Primo, tô começando a achar que você mora sozinho. Acho que você não precisa, né? Ok. Libre de gel, cara. Guei 3 centímetros, agora eu tô com 7. Ah, velho. Ô, cara. Pô, cara. É mais fácil tu mostrar que tá vendendo maconha do que ficar falando essas merda aí, cara.